Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio Gritou pra que quisesse ouvir e atender seu lar, viva o Brasil Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio Gritou pra que quisesse ouvir e atender seu lar, viva o Brasil Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio Gritou pra que quisesse ouvir e atender seu lar, viva o Brasil Viva o Brasil, viva o Dom Pedro, viva o Brasil